E se isso não for verdade? E se ele foi inocente? Filipa, os acionistas a 11 estão movendo uma ação de milhões contra o nosso pai. Ele roubou muito dinheiro. Por que ele faria isso? Ele não é o cara que você pensava que ele era. Não, isso deve ser um engano. A gente já é rico, não precisa disso. Mas não tem engano nenhum. O pai não é esse herói que você criou na sua cabeça e é isso. Chega, filhão. Não, mãe. A Filipa já é grande, ela precisa assimilar essa situação. Não é assim. É assim, sim. Ela precisa sacar que isso daqui é a vida real. Que agora a nossa vida vai ser assim e a culpa é do pai que você sempre tornou na trama. Calma, calma. Claro, eu sou eu para o Felipe. Não, eu sou eu para o Felipe. Não, eu sou eu para o Felipe. Não, eu sou eu para o Felipe.